Ela achou meu cabielo engraçado Proibida pra mim, no way Disse que não podia ficar Mas é boa, sério o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar só fora Mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz